O Verão Show tem uma adesão incrível Do comércio da região, da cidade A gente conseguiu, desde o momento que entramos na Secretaria de Turismo Mostrar para as pessoas a importância da participação delas Do comércio delas na atividade de turismo E na atividade cultural da cidade Então nós temos uma adesão muito grande Em todas as empresas que nós visitamos Nós temos um retorno positivo Às vezes por uma situação econômica, financeira De instabilidade, de dúvida A gente tem uma dificuldade em propor os valores mais elevados Mas graças a Deus na Cota Master Que é uma cota que nós temos vagas para quatro empresas As quatro cotas já estão preenchidas E agora a Cota Ouro também Essa semana nós estamos com a meta de concluí-la também Inclusive nós estamos fazendo durante essa semana Uma campanha de informação Nos meios de comunicação da cidade Informando que esta é a última semana Para que as empresas possam participar do projeto Ou seja, aquela empresa que nós ainda não entramos em contato Ou que tem interesse e já sabe como funciona Ou quer se informar como funciona o projeto Para poder participar dos eventos do verão da cidade Entre em contato conosco através da Secretaria de Turismo E através do telefone, internet, como for Para que nós possamos passar o projeto E ter com certeza, sem sombra de dúvidas A aprovação de vocês e a participação de vocês Nesse verão Quais as vantagens que as empresas teriam de participar? Então, as vantagens que as empresas têm Poderem participar do verão show é Além de uma maneira simples, acessível Contribuir com os eventos de verão do município E também dessa forma, terem o retorno em marketing Todo o material de divulgação que nós estamos elaborando Que já elaboramos ano passado E que esse ano estaremos elaborando novamente Ele é voltado em forma de segmentação Ou seja, os supermercados, as farmácias As empresas de som As empresas de segmentos diferentes Elas são colocadas no material de divulgação De acordo com a classificação daquilo que eles trabalham Ou seja, além de ser um material de divulgação Por exemplo, nós teremos panfletos, banners, outdoor Divulgação nos meios de comunicação Nós temos também um material informativo Para o turista que vem na cidade E deseja algum tipo de serviço Algum tipo de atividade ou de comércio E ali ele encontra essa informação Tendo também o endereço e telefone De todas as empresas que estão participando Nós esperamos de TAPES Tendo esse benefício da RS 100% concluído agora E terminando apenas Faltando apenas alguns detalhes para terminar E a nossa praia limpa já desde agora Nós temos a certeza de que será um verão muito bom Mas para ele ser bom Nós precisamos que todos apoiem e participem Já algum evento que possa ser adiantado agora Para o Natal e final do ano? Então, nós Como o Natal e fim de ano São momentos de reunião familiar De reunião onde as pessoas vêm para a cidade E tem os eventos particulares Nós estaremos focando a partir do primeiro final de semana de janeiro Onde a Corsã, que é uma parceira do Verão Show também Uma patrocinadora desse evento Teremos de 3 a 4 finais de semana Com atividades desenvolvidas e patrocinadas pela Corsã Claro que junto com os órgãos e as empresas privadas Então, a partir do dia 7 de janeiro É a data que marca o começo do Verão Show aqui em Tapes Onde teremos já um show muito bacana de abertura Que por questão de surpresa e divulgação A gente está aguardando um pouco mais para poder anunciar E a partir do dia 28 de janeiro Nós já começamos também, através do Verão Show As atividades do Carnaval com a Escolha da Rainha do Carnaval Onde nós teremos um show com Rota Luminosa Que é uma banda muito boa nesse segmento de Carnaval Para fazer um show completo com estrutura, carreta palco Para que nós possamos começar as atividades de Carnaval Com a Escolha da Rainha Fica aqui também o convite Para que a partir do dia 7 de janeiro Onde nós teremos a abertura desse Verão 2017 Todas as pessoas que estão na cidade Visitantes, turistas, pessoas daqui Venham para o centro e venham prestigiar Todas as atividades que vão ser desenvolvidas